Eu era aquele cara que sonhava em casar ter filhos Você, mamãe solteira, abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou O nosso beijo se encaixou As pessoas da cidade dizem que eu sou louco Por assumir um filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Vou lá, vou lá, deixando criticar Vou lá, vou lá O amor não tem DNA